Vamos lá gravar o girassol da Giovanna? Vamos? Vem cá, vem comigo, vem, chove. Não, não quer ir? Então fica aí. Está chovendo, mas o girassol dela está lá, Florida faz uns quatro dias, bem bonita ainda. Ela plantou de semente e cuida todo dia. Era vaso pequeno, passou para o vaso maior e agora está assim, no dia de chuva, procurando o sol. Vou lá debaixo do sol, correndo. Oi, girassol, vim te ver de pertinho. Ela é pequenininha, mas é muito bonita. Não é mesmo, girassol? Eu sou pequenininha, mas sou muito bonita. Olha lá. Tchau, girassol. Estou me molhando na chuva. É alta. Piu, 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 você perdeu a oportunidade de pegar chuva com a mamãe lá fora, tá? Por que você não quis ir? Tomar banho na chuva. Você não toma banho não, seu cotidinho? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Sexta-feira de chuva, um pouquinho frio. Vamos agora no futsal. O seu irmão vai jogar futsal. E hoje ele não tem aula, que beleza. Filho, está pronto? Isso. Pegou água? Tchau, pipiu. Tchau, pipiu. Nós vamos sair. Tchau. Tchau. Obrigado.